Você já ouviu a jornada da noite? O Coral Vaz Tu é um grupo que hoje, aos 50 anos, é composto de em torno de 30 pessoas, é um grupo adulto, misto, formado por homens e mulheres, que ensaia semanalmente, e é um grupo amador. O Coral Vaz Tu começou na Igreja do Cabo, era um grupo de jovens moças que atuavam na igreja, diversas atividades, e uma delas, a Carmen Selma Santoro, que é pianista, ela teve a ideia de formar um grupo coral com outras amigas, e essas três ou quatro amigas convidaram o Freilinho Zunstein, que naquele tempo era professor do seminário do carro, para que ele dirigisse o grupo, porque ele era músico. E assim nasceu o Coral dessa iniciativa, dessas jovens, junto com o Freilinho, e aí foram convidando outras pessoas para integrar o grupo, que ficou em torno de 25, 30 pessoas também. O primeiro ensaio do grupo foi no dia 7 de maio de 1965, por isso a nossa celebração é exatamente no 7 de maio, no mesmo local que é a Igreja do Cabo. O objetivo do grupo, quando surgiu, e é o que a gente entende, tanto pelo depoimento dessas primeiras cantoras, como pelos livros de atas, pelas informações, era que houvesse um grupo para cantar uma música diferente da música religiosa que a Igreja exigia naquele momento. Vamos lembrar que em 1965 é o final do Conselho do Vaticano, momento em que a Igreja começa a passar por algumas mudanças, pedindo também que o repertório da música sacra tivesse uma participação mais popular. Então, o grupo que vai se formando, ele passa a cantar músicas que não são tão convencionais na Igreja, mas são músicas também sacra, e cantam música popular, que a gente chamaria antigamente folclórica. Hoje a gente tem dois membros do grupo que, de certa forma, evocam esse passado. O Vicente Boff, que para nós é Naur, ele é do grupo fundador do coral. Então, ele cantou durante 20 anos, ele se afastou um tempo e voltou depois. Então, ele tem esse elo muito forte. E depois o Brás, de Oliveira, que está no grupo desde o final de 1965. Ele não estava no primeiro grupo, ele entrou no final do ano. Então, quer dizer, em dezembro ele completa 50 anos de atividade ininterrupta dentro do coral. Não só como coralista, como presidente, ocupando diversas atividades, diretoria. Eu sou o que ficou da época da fundação. Na primeira audição que eu fizera, que eu fiquei sabendo que tinha o coral, eu me apresentei. Eu sempre cantei, eu canto desde os seis anos. Então, eu sempre gostei de cantar. Depois, com 14 anos, eu fui para São Paulo. Aí, eu participei do coral da Sociedade Rio Grandense. Estou já com os 15 para 16 anos. Depois, eu fiquei trabalhando em São Paulo, estive em Rio de Janeiro, casei com a Zélia. Nós voltamos para Itu em 1962. Quando eu fiquei sabendo do coral, eu me apresentei lá e comecei a participar, cantando. E passei em diversas atividades, como na diretoria. Fui tesoureiro, fui cobrador, até chegar à presidência. Eu tive duas gestões. Na primeira, eu fiz ela inteira. Na segunda, eu indiquei outra. Ele aceitou. Fez parte da chapa, ele ia ficar como presidente. Mas, como ele era muito ocupado, ele trabalhava mais tarde. Então, ele deixou. Eu precisei voltar. No mês que eu tive o acidente, em dezembro. Justamente na época que a gente tinha atividades. E aí, eu fiquei no hospital, fazendo exames para poder resolver o problema. E fui criado a fazer porra onde mais rapazes. Aí, eu fiquei o ano todo me recuperando. E voltei agora no ano de 2015. O meu metinê é música popular brasileira, serenata. Música de novelas, de efeito, de filmes. Eu sempre fiz isso. O meu negócio é ouvir música e cantar. Eu gosto demais. Isso vem desde pequenininho, eu penso. Então, eu acho que o forte do Coral Voz de Itu, hoje, é esse trabalho mais intenso, ligado aos compositores brasileiros, de maneira geral, e aos compositores de Itu. Que é um trabalho sistemático, que nós temos feito há 20 anos. Eu que iniciei como regente esse trabalho no Coral. Que é tanto a restauração de obras, como uma atuação frequente. Buscando um elo com a sociedade, não só o coro e a sociedade, mas o coro e a sociedade tendo como um ícone disso, esse repertório mais antigo, que busca trazer um fortalecimento para a comunidade como um patrimônio. Depois, outras coisas contemporâneas. Nós cantamos obras de músicos brasileiros, contemporâneos, música popular. Nós cantamos uma música também sacra, não propriamente feita por rito de compositores norte-americanos. John Leavitt, por exemplo, a gente canta bastante coisas desses compositores. Então, o coral acabou ficando com essa feição de buscar, ao mesmo tempo, elos antigos e estabelecer uma conexão com os compositores atuais. A gente acompanha pela trajetória do coral que, desde o começo, as atividades do coral são muito festejadas pela comunidade. Por exemplo, os antigos encontros de corais, que eram promovidos. Depois, a peregrinação de Natal, que é um momento importante para o coral, que ele vai em situações, locais, etc., que não são as convencionais de um concerto. Então, a gente vai, por exemplo, em um asilo, na creche, no hospital. São situações importantes de um repertório também importante de Natal e de um momento importante. Então, o coral foi criando um vínculo forte, importante para a cidade. Logo em 1966, com o primeiro ano do coral, foi feita uma ópera, a ópera em Paniate, do Leon Carvalho, com cantores do Teatro Municipal em São Paulo. Então, já cria também um outro ambiente cultural. Não é simplesmente o coral que está fazendo um repertório, mas cria uma celebração maior com a música, uma música que exige mais do grupo. Então, eu acho que o coral foi criando esses vínculos e acabou marcando, dentro do calendário da cidade, dessa estrutura cultural, uma presença importante. O coral Vozes de Tu, ele se confunde com a história de Tu. É uma história, eu digo que o coral Vozes de Tu tem um amor incondicional pela cidade. O coral Vozes de Tu é uma história de rara beleza e rara verdade, onde consegue resgatar patrimônio, cultura, educação, arte, cidadania, voluntariado, desapego. Tudo aquilo de bom que existe em Tu, tudo aquilo que nós sonhamos na nossa em Tu de 405 anos, está inserida nessa beleza do coral Vozes de Tu. Não só através do resgate de vinte e poucos anos atrás, de compositores do século XVIII, XIX, como também pela beleza da história do folclore, da música clássica, da música religiosa, enfim, música popular. Enfim, o coral Vozes de Tu não tem fronteiras com a cidade de Tu. Para nós, o grupo, um grupo como esse, um grupo de canto coral, ele é muito parecido com a família. Porque a gente cria aqueles vínculos e alguns símbolos, sinais, são muito fortes. Então, nós já tivemos, por exemplo, durante uma missa, por exemplo, o padre, que era uma figura um pouco excêntrica, sumiu atrás do altar, de repente deu um salto de trás do altar e o grupo quase que não conseguia continuar o repertório, porque era uma situação realmente bastante engraçada. Uma outra vez também a gente foi cantar numa cidade vizinha e o secretário de cultura estava muito interessado em fazer uma ligação entre o repertório de música mais tradicional com um grupo que frequentava determinados eventos, mas não tinha hábito disso. E quando nós percebemos, nós estávamos no meio de um forró. Então, não tinha nada a ver com o repertório, com o público, só faltaram os tomates. Então, são situações que marcaram bastante, mas tem situações positivas também, encontros de corais, por exemplo, que a gente acabou criando vínculos com as pessoas que foram super importantes. Situações em que a gente esteve fora, viagens feitas para Minas Gerais, foi muito importante para o grupo. A gente cantar, por exemplo, em São João del Rei, que a gente cantou junto com um grupo que tinha 200 anos de tradição. Então, a gente tinha 40 e eles tinham 200. Então, para nós é uma vivência importante, a gente aprendeu muito com essa situação. Cada ensaio, cada encontro é uma situação nova, que são engraçadas, o grupo é muito dinâmico. Na época, a gente cantou, o coral cantou em Itajubá, no sul de Minas, depois em São João del Rei, Ouro Preto. E a gente cantou informalmente em Belo Horizonte, não era um concerto. A gente foi fazer uma viagem com a turma do coral, de congraçamento mesmo. E a gente acabou cantando em um e outro lugar, assim, informalmente. E Ouro Preto a gente também cantou assim. E em São João del Rei a gente fez concertos. Acho que são os lugares mais distantes daqui, né? E as outras cidades aqui a gente cantou bastante. São Paulo, Campinas, Sorocaba, Itajubá, Salto. Eu fui sugado pelo coral. Eu sempre tive uma relação de uma grande paixão pelo coral. Em 1999, 2001, eles nos ajudaram em dois eventos de humanização em área de saúde. No primeiro evento, o coral Voz de Tu foi fantasiado de pacientes, pacientes internados, pacientes poli-traumatizados. E aí, o coral cantou duas músicas aos nossos palestrantes. Em 2001, dois anos depois, nós recebemos também, num evento de humanização em saúde, os Doutores da Alegria de São Paulo. E o coral se fantasiou, todos se fantasiaram de palhaços, para cantar duas serenatas. Uma serenata com duas canções para finalizar o evento de humanização. A partir daí surgiu uma história de amor. E eu e minha esposa sempre acompanhamos o coral. Inclusive, um dia mágico, um dia fascinante, lá no quartel, onde nós, no outono, sempre no outono, tudo é mais bonito no outono. Até o aniversário do coral, em outono, nós tivemos a felicidade de ver uma estrela cadente. Foi fantástico, isso é, tudo, todas as nossas ligações com o coral foram de muita vida, de muito envolvimento. E, enfim, há seis anos atrás, eles me convidaram para ser o presidente do coral Vozes de Tu. Meu Deus do céu, o que o médico vai fazer como presidente da Associação Cultural Vozes de Tu? Olha, confesso, seis anos fantásticos, de muito envolvimento, muita paixão, aprendi muito, aprendo muito com eles. Eles têm uma capacidade de doação, de amar, fantástico. E isso faz com que não sou eu, como os presidentes anteriores, tenhamos uma lição de vida. Então, é um privilégio estar como presidente do coral Vozes de Tu. Eu considero que o coral desenvolve um trabalho importante, porque talvez seja a única cidade no estado de São Paulo que tenha um patrimônio musical significativo, que não está engavetado. O vínculo que o coral estabelece, por exemplo, com o Museu da Música, que é o depositário desse material, é muito forte quando o coral se coloca na situação de divulgar esse repertório. Eu estou no grupo há 21 anos e, nesse tempo todo, foram dezenas de obras musicais desses compositores de Tu que foram recuperadas. Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falarem da música do Maestro Elias Lobo, da música do Maestro Cristão Mariano, e as pessoas falavam, sabe? Era uma música bonita e uma música importante. E eu perguntava, mas como é essa música? E ninguém nunca tinha ouvido. As pessoas repetiam que a música era bonita. Então, eu acho que o trabalho que o coral tem feito tem sido super importante para trazer de volta esse repertório, como eu disse, como um patrimônio. Um quadro que está na parede, de um pintor, um falador bem da Júnior, que também é um patrimônio nosso, a gente pode olhar para ele diversas vezes. Uma obra, por exemplo, do Padre Jesuíno, que está na Igreja Matriz, na Igreja do Carmo. A gente, cada vez que olha, pode observar tantas coisas. A música, ela precisa ser executada. Ela precisa desse encontro constante. O Maestro Elias Lobo Carvalho dizia isso, que a música é recriada em cada concerto. Então, o coral acho que tem feito isso dentro da sua modesta condição, como um grupo amador de uma cidade do interior, tem representado, acho que, um papel importante. Não sei se é um marco. Isso vocês que são mais jovens, que poderão dizer isso daqui a um tempo. Mas eu acho hoje um papel importante, significativo. Eu tenho orgulho de participar disso aí. Durante um ano, 1986, eu era adolescente, e durante o ano de 1994, no início desse ano, o pessoal da diretoria do Coral, que era uma diretoria nova, me procurou. E eu já trabalhava como regente de coro, na igreja do Bom Jesus, onde eu nasci como músico, e aí me procurou porque o regente do coro, naquele tempo, era o Maestro Agostinho, de Oliveira, aí de Salto, pai do Silmar, do coral Canto da Terra. O Agostinho não estava bem de saúde, e eles precisavam de alguém que o substituísse, porque eles queriam removar também o trabalho, etc. Então me procuraram, e eu fui, fiz uma proposta, e essa proposta acabou sendo aceita, e eu fui para o primeiro ensaio, que foi no dia 19 de fevereiro de 1994. Esse ensaio não aconteceu, porque infelizmente, naquele dia, o Agostinho faleceu. Então o meu primeiro encontro com o coral foi um encontro difícil, que todo mundo estava triste, eles que cantaram, eu que conhecia o Agostinho. Então a nossa preparação, e o meu primeiro conceito, foi naquela semana, numa missa de sétimo dia, que o coral cantou para o Agostinho. Então eu já conhecia o grupo, que eu tinha cantado lá, e acabei me vinculando nessa situação como regente, porque o Agostinho, infelizmente, tinha adoecido e precisava de um substituto. Com a entrada do Luiz Roberto, como regente, ele trouxe modificações que conseguiu melhorar o trabalho feito, divulgação, tivemos o Sesc São Paulo, Sesc de Solacarmo, éramos convidados para um concurso de corais. Então, ele levantou bem o uso do conhecimento do professor Roberto, e o nosso apoio chega a ser a parte religiosa, que era a tradição, antigamente, depois, mas que foi eliminando, passou a ser cantar em português, e nós passamos a explorar essa parte, nossa, nossa, que eu digo, a atual diretoria, com o trabalho do Luiz Roberto. No começo do grupo, a inconstância era muito grande. Eu acredito que o regente que teve mais tempo lá, que não seja eu, deve ter ficado uns três ou quatro anos, não mais do que isso. Então, eu estou quatro ou cinco vezes quem esteve por mais tempo, talvez na hora de até aposentar. Houve regentes que ficaram pouco tempo, meses, e alguns que ficaram ficando alguns anos. Então, por exemplo, o Frei Lino, o Sunstein foi o primeiro, o irmão dele, o Frei Silvestre, o Frei José Postes, do Carmo, o padre Roberto Godin, jesuíta, depois o maestro Biela, de Jundiaí, o maestro Lombardi, de Sorocaba, de Sorocaba, estou me lembrando de duas pianistas de tour, que também foram regentes, Denise Trintadoubi e a Angela Rimuli, o Tabajara, o José Tabajara do Santos, que toca no conjunto de Seresta, e alguns regentes de fora de Itu, o maestro Walter Maluf, e o Gonçalo Labrada, esses dois não eram de Itu também. E teve um colombiano também, que morava em Itu, era professor de campo, até foi meu professor, que também foi regente, e alguns foram e voltaram. Então, havia uma inconstância bastante grande. E, durante muito tempo, como regente substituta e que assumiu, muitas vezes, o papel de regente titular, a maestrina Ruth de Aguda Castro, que infelizmente faleceu ano passado, na altura dos seus 101 anos, e a abertura dessas festividades todas que a gente fez no ano passado foi exatamente para poder celebrar com ela. Ela estava lá no carro, presente. Geralmente, a pessoa que entra para o grupo, ela tem assistido alguma coisa, algum conselho, e tal, ela fala assim, puxa, eu gostei de fazer parte desse grupo. A gente não exige da pessoa nada, nem pagamento, nem talento absurdo, nada. A gente exige frequência. Então, a gente faz uma avaliação para saber que parte do grupo a pessoa poderia participar em KINARP, se ela tem uma voz mais aguda ou mais grave. e, depois que ela faz essa avaliação, então, ela pode começar a participar, a frequentar os ensaios, que são semanais. Às vezes, a pessoa fica durante um tempo no coral, quatro, cinco anos, ela sai, depois ela volta. Isso acontece bastante com a gente. Nesses 20 anos, eu tenho visto bastante essa inconstância. e também tenho visto gente que está lá esse tempo todo. Tem uma parte do grupo que canta hoje no coral, digamos assim, uns seis, sete pessoas que estavam lá antes de mim. Então, já estão há muito tempo, na década de 70, 80. Mas a maioria entrou depois de mim e tem gente que está há bem pouco tempo. Eu acho que ele desperta, sim, desperta talentos no sentido em que a pessoa ali, ela encontra um potencial que ela tem, que é legal e que ela não teria encontrado em outro espaço. Por exemplo, a Amanda, essa menina que é preparadora vocal do coral, ela é uma grande cantora e dentro do grupo ela cresceu bastante e ela foi procurar estudar, estudou canta, tatuí, ela cresceu bastante, como ela, outros aí nessa história. Eu entrei no grupo em 2005 e sou motivada a continuar no grupo pela minha paixão, pela música, porque eu vivo de música, eu respiro música, então o coral é uma parte fundamental na minha vida. Antes de entrar no coral, eu já estudava música, comecei a estudar em uma escola de música em Porto Feliz, então, conforme eu fui ficando mais e mais anos no coral, eu fui motivada a estudar cada dia mais. Acho que quando o coral está se apresentando, as pessoas se emocionam demais, então, é fundamental que o coral toque o coração das pessoas, esse é o fundamento da música, que nós possamos trazer um pouco de conforto, um pouco de paz através do nosso sonho. Eu acho que é legal falar também dos nossos pianistas, que a gente teve diversos. Dentro desses pianistas, a gente tem um que é, que teve conosco durante sete anos, o Alfredo Abate, e o Alfredo, depois que saiu do coral, ele prestava serviço para a gente, ele vinha ensaiar com a gente e tal, ele fez uma carreira internacional na Europa, hoje ele é um dos pianistas do Teatro da Ópera de Paris. Então, para a gente é um negócio muito legal saber que alguém que passou pela nossa história, também tem um papel importante, cresceu muito, também com o que conviveu com a gente, isso é bem legal. A Associação Cultural, o Instituto, ela toma conta do coral buscando captação de recursos, essa captação de recursos, ela vem de doações, vem de pouquíssimas apresentações, porque a maior parte das apresentações do coral são gratuitas, e nós temos um grupo fiel de sócios contribuintes, que ao longo do ano, compartilha com a gente um simbólico valor financeiro, mas que para as nossas necessidades são o suficiente. Então, a gente tem uma série própria, que é uma conquista também do coral, o coral recebeu um terreno, ele saiu durante muito tempo em espaços sedidos pela comunidade, o governo do Carmo, o primeiro, o regente Feijó, a escola, e do ano do clube, e depois acabou indo para uma capela que havia naquele prédio que a gente chamava de Prodeme, que funcionou ali no estabelecimento da prefeitura, do lado do patrocínio, tem uma capela, e nessa capela, o coral ensaiou durante uns dez anos, talvez, quando eu cantei, por exemplo, lá lá. E o pessoal fez campanhas grandes para construir a sede própria, então hoje a gente tem uma sede própria, inaugurada há uns vinte anos, em 95, e nessa sede a gente tem a pretensão de construir um pequeno auditório, em algum momento, deve acontecer ali a construção de um pequeno auditório. Então, a gente tendo um espaço próprio, a gente pode ter um ensaio a hora que a gente quiser, a gente não está dependendo de uma instituição, de outra instituição. Nós sempre se derram bem. Tanto que o trabalho de construção da sede aconteceu em função de todo mundo colaborar. dos da época conseguimos pegar até material de construção para acabar a sede. A gente tem a pretensão de fazer uma ópera que para nós é um passo ousado. A gente faz muita performance, por exemplo, a gente tem o Raízes da Terra Paulista, que é o perfil que a gente criou para o projeto Terra Paulista, a gente apresentou o Sesc, a gente tem os saraus, que também são performances, a gente criou um show de caloros, tentando valorizar a música do rádio, a gente tem vários cantores que cantaram no rádio, desses mais antigos. A gente fez também um musical sobre a Chipinha Gonzaga, então são algumas coisas que para nós são desafios, para um grupo amador. Então uma pretensão é talvez fazer uma ópera, a outra é tentar ampliar um pouco o repertório do coro, buscando algumas coisas que a gente já cantou repaginadas, que eu acho que são desafios. Acho que um outro desafio é rejuvenescer o grupo. Hoje o coral é um grupo digamos que uma faixa etária muito madura, a gente precisaria ter novos cantores que fossem mais jovens, etc. E eu no plano pessoal tenho que pensar que eu preciso de criar sucessores, eu já estou há mais de 20 anos no grupo e isso acaba se tornando se por um lado é legal, porque o trabalho é constante, por outro o grupo precisa também de outros trabalhos, de outras pessoas que trabalham com ele. Então acho que são alguns desafios. O trabalho que eu desenvolvo aqui no Museu da Música é um trabalho para a minha vida inteira, não sei quanto tempo eu vou viver, ninguém sabe, mas o trabalho que eu desenvolvo no museu é um trabalho que eu não pretendo deixar e a minha vinculação coral vai ser sempre grande, imagine se eu puder cantar, que alegria, eu não ter que fazer o ensaio, mas eu puder cantar no grupo, acho que vai ser uma oportunidade bem legal. Eu espero que cada dia seja mais iluminado, que cada dia agregue mais força, mais valor, nós não precisamos de dinheiro para sustentar um coral, nós precisamos de valor para sustentar o coral. A renovação, renovação é uma arte onde você vai passando bastão de um para o outro, o estímulo vai sendo passado de um para o outro. Como diz, o futuro a Deus pertence, mas para quem está batalhando, eu tenho certeza, eu sonho, eu tenho essa visão, que o futuro do coral vai ser tão lindo quanto foram esses 50 anos, por um motivo muito simples, o coral Vozes de Tu é essencial, não tem como continuar contando a história de Tu sem falar sobre o coral Vozes de Tu. e já sentiram nas planícias orvalhadas. e já sentiram o coral e já sentiram